É meus amigos, o que eu imaginava aconteceu. Basicamente depois, após muito tempo, eu posso dizer com vocês com grande carinho no meu coração que a fruta mais cara do Roblox tá à venda. Você deve estar se perguntando e se questionando, talvez, e pensando que a mais cara é a Dragon, só que eu vou mostrar pra vocês que não é. Eu vou explicar isso pra vocês e vou pontuar. Bom, basicamente, hoje, atualmente, eu estou com a Flame. Essa fruta aqui, até certo ponto, eu iria despertar. Eu tô com 10 mil fragmentos, tá? Andei juntando. E vocês viram que a última fruta que a gente despertou foi nada mais nada menos que a Ice. Hoje em dia nós temos 4 frutas despertadas, 3? A gente tem a Terremoto, a gente tem a Ice, a Rumble, Terremoto, Ice e Rumble. É, essas 3. Estão nos faltando Flame, Dark, String e Light. Estão faltando mais 4 frutas pra gente desbloquear. Aonde, basicamente, se a gente for colocar no preço mais barato de todas, pra poder despertar essas 4 frutas, nós gastaríamos o total de 58 mil fragmentos. É uma certa quantidade exuberante de fragmentos, mas, mano, iria tudo isso. E, velho, fazer o quê? Faz parte do jogo, faz regra, faz tudo. Então, não tem muito que a gente possa fazer. Mas, o que eu estou querendo conversar com os senhores aqui hoje? Mano, eu não entendi o que aconteceu, que mudou a setinha do Blocks Fruit, mas beleza. Bom, o que que tá rolando? Mano, basicamente, nós temos aqui na loja, à venda, uma fruta muito interessante. Essa fruta na qual eu falei que eu queria despertar, falta 37 segundos pra aparecer, custando 1 milhão e tarará. E, mano, se eu for comprar como presente aqui, ó, ela custa 1.800 robô. Se eu fosse comprar, por exemplo, a Dragon, 2.600, 1.800 com 2.600, 800 de diferença. Só que, por exemplo, a gente ainda precisa despertar a string. E, caso eu fale, olha, eu vou comprar o suficiente pra poder despertar, se eu vir aqui em loja e selecionar a opção 16 mil fragmentos, que não é o suficiente, acrescenta mais 1.500 na string. Totalizando aí 3.100 pra gente ter uma string 100%. E ainda, mano, a gente teria que colocar mais 2, 3 de 75, né? Então, só aí a gente coloca 150. Mano, é uma quantidade exuberante. E, velho, eu tô juntando fragmentos pra poder fazer isso, pra poder conseguir isso. E, mano, eu vou comprar a string, eu vou comprar ela, porque ela é o meu próximo bebê que eu vou despertar. E, mano, você tá comprada, está mais do que adquirida. E eu falei até pra um cara entrar aqui, que cadê ele? Eu vi ele fazendo barulho por aqui. Olha lá, ele tá ali, ó. É fácil de achar os hamsters perdidos por aqui. Poxa, o que ele tá fazendo ali? Tá upando? O que é isso? O que você tá fazendo? Ah, é... Opa! Tudo bom? Aham. O que é isso que você tá na sua cabeça? O que é isso? X1? É. Lagoa! Só não vale chorar. Tá... Nossa, o meu pior é que eu tô de light, cara. Nossa. Vai valendo? Tá valendo já? Ué, eu tô perguntando. Tá bom. Deixa eu só ativar aqui o meu bebê aqui, né? Eita, lascou. Eita! Eita! Ué, como é que isso não pegou? Pegou! Me machucou! Vem cá. Mano, você tá... Não deu muito certo. Por que você tá aí? Ah, eu tô de fio, né? Tô de violão, mano. Tô de string. Ah, tu tá de miranha. Miranha? Quando ela voa, ela parece miranha soltando o T? Você acha? Eu acho, foi. Olha lá, parece miranha. E aí? Ainda mais que eu dou. Gostou da minha fruta? Nossa, eu gostei. Eu usei essa fruta já, ela é brava, hein? É, ela tá na loja. Nossa, o bicho é forte. Ela tá na loja. Ela tá quanto? Um milhão e quinhentos. Eita! Ela só não é loja, né? Então, ela não é loja. Eu troquei ela por conta disso, mas eu achei uma fruta bem forte, cara. Você achou uma fruta bem forte? E aí? Deixa eu te perguntar, se ainda não despertou nenhuma... Que leva que você tá pra comer de conversa? Eu tô no 900. Nossa, ainda, Monteiro? Então, tô upando, né? Nossa, mas tá upando daquele jeitinho. Ô, deixa eu te falar. Eu quero te falar. Vamos atrás de um seabiste aí, mano. Tô precisando de uns frag. Simbora! Olha, eu vou pegar meu barquinho ali então. Porque você tá ligado que a chance aumenta quando cada um vai com o seu barco, né? Sério? Aham. Não sabia disso? Não, eu achava que era com mais pessoas. Então, o seabiste, ele só aparece quando tem alguém sentado no barco. E se cada um for no seu barco, a chance é maior. Seabiste não. Eu achava que com mais pessoas estivessem perto. Deixa eu só tirar uma moção aqui, que esse bicho apareceu no voo. Não, Joãozinho é cultura, filho. Vou comprar aqui o meu banana boot. Ô, juro pra você, mano. Que eu... Ontem eu falei assim, vou achar uma seabiste. Quando eu terminei de falar a frase, ela apareceu. Sério? Mano, o pai é o monstro. O pai é o monstro. O bicho é o doido, então... Não, eu não sou o doido, eu sou o brabo. Ah, você é o brabo. Exatamente. Cara, eu queria muito... E uma coisa que não tá vindo pra mim é o Barba Negra, mano. Eu queria conseguir o Barba Negra, porque Monteiro, não sei se você sabe, mas... É 1.500, né? É... As Frutas Despertadas, o pessoal chama de elas, às vezes você vê elas escritas ali, Elas de AWK, que eu acho que você já... Ah, sim. É tipo levantar, despertar, alguma coisa assim. E, basicamente, a String, ela é a fruta mais cara pra você despertar. Não sei se você sabia, mas pra despertar a String, ela é 17.500 fragmentos. Então, tipo assim... Why? É pesado. E atualmente eu tô com 10.000. Pra eu conseguir, vamos dizer assim, que corra da melhor hipótese possível, Eu passando a ride da String fácil, eu vou ganhar 5.000 fragmentos, porque são 5 rides. Então, em tese, estão faltando 1.700, mais ou menos, de fragmentos, mais 500. Então, tá faltando 2.300. Se eu conseguisse a Sea Beast e o Barba Negra, provavelmente eu já matarei isso daí e amanhã eu já conseguiria despertar a String. Tirei perfeito, né? É, seria o combo brabo dos brabos. Boa caçar baú. Não, mas você acha mais fácil conseguir... É que, tipo assim, a bicha dropa frag também, né? Mas dropa pouquinho, dropa 250, eu acho, foi 350. Ah, mas, pô... Cadê a Lagartixa? Lagartixa? Sumiu. Eu tenho 3.350. 3.350? É pouco. Se pudesse como doar... Eu tinha mais, só que, tipo, como? Bom, eu despertei um ataque da Frutina. Mas só um ataque é 800, 500, não sei. O primeiro ataque, sempre que você desperta, é muito baratinho. Então, o segundo também, né? Mas falhou, perdemos a raid. Não, esses dias eu também tava jogando com o pessoal que não era level máximo, mano. A gente tava perdendo a Flame, cara. Muitos dizem que é a raid mais fácil pra você passar. Então, foi essa que a gente perdeu. Já foi. Nossa, mas aí é tristeza total, mano. Aí é chitãozinho chororô. Não, cara. Eu fiquei bravo, porque, tipo, nós tava na última ilha já. Nós tinha matado o boss, só faltava um bonequinho pra matar. Nós tava matando um bonequinho, o tempo acabou. Nossa, que bad, mano. Que triste, cara. Mas ficou triste mesmo? Fiquei triste, né? Porque eu ia... Eu ia falar com os deuses dos deuses lá. Achei maneiro. Aparece eu lá, na salinha. É, parece você virado no Jiraya. Hum, viu, grava. Cara, até agora nada de ser a biche, mano. De ser a biche tá doidona, cara. Por que que ela tá doidona, mano? Porque ela tá aparecendo, tá doidona lá embaixo. Mano, o que eu acho da hora é que no anime, ela aparece bem no começo. Inclusive, eu sei que vai ter gente. João, cadê? Você falou que ia fazer... Mano, eu sempre falo pra vocês, mas eu tô numa correria. Mas eu vou marcar um horário pra vocês. Eu vou anunciar amanhã um horário. Eu vou conversar com vocês e provavelmente a primeira live irá acontecer nesse final de semana. Ou talvez nessa sexta-feira. Então, se inscreve lá na outra plataforma. Eu vou deixar aí no primeiro link do comentário. Se eu não colocar, mano, vocês me cobram. Demorou? E, Monteiro, nada da ser a biche ainda, velho. É, eu tô falando. A bichona tá doidona lá embaixo. Ela tá dormindo. Eu tô com sono. Uai. Cara, é engraçado que eu ainda não te vi, mano. Eu tô aqui no gelo. É que o banana botinha muito rápido, pô. Por isso que... Pô, como funciona aqueles negócios de ser a biche fake? A ser a biche fake, eu sei que tem um item que spawna ela. E o outro é do boss. O Tid. Aí ela tem menos vida do que a outra. Se eu não me engano, a original tem 50k. Essa fake tem 20 ou 10. Porque se G apareceu 3 ali na green zone, aí uma deu fragmento e as outras duas não deu nada. Aí o pessoal falou que era fake. Então, alguém deve ter spawnado. Isso daí é os players que próprios spawna. Eu dei meia vida pra matar o bicho. Mas eles são mais fáceis, tá ligado? Tipo, eles... Eu não sei se eles dão mais dano, mas eles... Eles, tipo assim, eles têm menos vida. Entendeu? Aí poderia vir um barba negro. É, se a gente encontrar, né? Porque nem se a biche tá aparecendo. Tô dando a voltinha aqui pela magma. O negócio tá tenso. É, poderia ter um radar, sei lá. Alguma coisa que mostrasse onde pode aparecer. Algo que aumentasse a oportunidade. Sei lá, mano. Será que não tem... É... Gamepad isso? Não, Gamepad isso não. Oxe. Ué, mas por que teria Gamepad... Ah, é. É, eu não sei se seria algo mais viável. Eu acho que talvez seria algo muito apelão, tá ligado? Isso aí é uma... Tasseia bicho com força. É igual, imagina uma Gamepad e o dobro de fragmento. Nossa! Eu comprava Insta. Ah, mas eu acho que perderia um pouco da graça do jogo. Seria muito fácil conseguir. Então, essa aqui é a graça. Eu teria tudo, tá ligado? Mas eu vou ter, independente, independente. Nossa, o negócio que eu quero ter ainda é que eu quero ter todas as frutinhas compradas. Vai. Nossa. Isso aí o pai já desenrolou. Eu queria pegar todas... A minha próxima meta é pegar todas mais de R$600. Não, isso daí sim. Tipo, eu queria só no futuro isso daí, de comprar todas as frutas. Mas eu digo de comprar mesmo, tá ligado? Com Robux? Aham. Nossa! Já pensou? Mas aí você tá um multimilionário? Não, o Mac não foi no futuro, né? Cara, imagina que da hora, velho. Imagina que massa. Ser com tudo, 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 tudo que dá no jogo mais de R$600. Nossa, o bicho vai ficar forte, hein? Não, não é nem questão de ficar forte, mas, mano, imagina. O rolê pra desbloquear tudo. Tipo, upar tudo. Upar espada, upar rifle, upar tudo, tudo, tudo. Cara, eu acho meio impossível, hein? Mas aí demora uns meses, umas semanas. Uns meses? Eu acho que demora um ano, mano. Sei lá. Mano, eu já peguei essa leque de ganhar umas R$300 vezes e tá R$387. É, a minha string, por sinal, tá R$235. Ela tem uma boa maestria aí. Não foi uma fruta que eu usei bastante. Tipo assim, não fiquei tanto, tanto tempo com ela, mas eu tenho uma boa maestria. Até, né? Porque, tipo, R$235 é quase, 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 assim, metade. Então, né? Já tem mais que a metade, fi. Cara, não aparece a bendita da seabista. Você tá usando algum haki, alguma coisa, algum item? Tô na... Só a espada na mão, Dalet. É, não. Mas ele não tem nada a ver. Eu tirei tudo. Tô sem nada. Nossa, como eu queria que eu bugasse. Nossa, imagina eu dou um bico dão e ele aparece 5 brava negra. Como eu queria que eu bugasse. 5 brava negra e ele te mata. É, mas... Você vinha correndo, pô. Rapaziada, sem brincadeira, mano. A gente tá aqui faz uma meia hora que o... Que a bicha-orenga spawne. E foi spawnar lá do lado do Tid ainda. Até meu cachorro ficou bravo. Olha aqui o cachorro. Vamos lá. Vamos com a fã. Eu preciso dar dano nela, né? É. Demorou. Erro! E não uso o haki da visão. Nossa, mas tirou muita vida minha. Jesus. Eu e meu cachorro tamo indo. Jesus, ela vai me matar. Não morre, não morre. Nossa. Não morre, Monteiro. Quanto de vida você tá? Tô com 800. Tô correndo. Ela vai me acertar. Ela não pode me acertar. Estou escuadinha. Então, gelo. Pô, gelo. Ah, mano. Você tá me zoando que você não zoou ela, tá? Eu não morri, mas ela desceu pra baixo. Ela foi dormir. Mano, a gente ficou meia hora pra perder a celista. Ela desceu de novo. Vamos caçar ela. Ela tá aqui. Não, ela não vai aparecer mais de novo, não, mano. Meu Deus do céu. Eu tentei usar rápido ali porque eu sabia que ela ia desaparecer. Ai, crianças. Não sejam level fracos, crianças. Upem. Não seja igual ao amigo de vocês que venham pro novo mundo e não upem mais. Isso. Eu bati nela. Ela que foi dormir. Nossa, eu não vou nem te responder, Monteiro. Eu vou nem te responder. Porque, mano, literalmente, é 4h50 da manhã. Eu falei assim, não, vamos ficar. Vamos pegar outra bicha ali. Vamos pegar essa é a bicha. Tô até confundindo. Tô até chamando de Pokémon. Outra bicha. Falando, não, vamos ali e tal. Mano, pra isso, rapaziada. Pra isso. Literalmente pra... Isso já não é a primeira vez que acontece. Mas fazer o quê, né? Faz parte da vida. Faz parte. Eu acho que faz parte, né? Acho que eu joguei pedra. Joguei pedra na coça porque eu não tenho outra explicação. Mas, família, é isso, mano. Tamo de string. Nada melhor dar uma surra no Monteiro. Pelo menos isso. Morre aqui também. Ah, que isso exploda, tudo. É isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu. Tchau.